Boa noite, pessoal. Então, estamos dando início à terceira semana do curso de Métodos e Técnicas de Análise da Informação para o Planejamento. Hoje, nós continuaremos a discutir conceitos básicos de inferência estatística, mais especificamente, o Teorema do Limite Central e Intervalos de Confiança. Bom, só relembrando um pouquinho o que a gente aprendeu na semana passada. Na semana passada, a gente conversou sobre populações e amostras, conversamos sobre medidas de tendência central, que é média, moda, mediana, medidas de dispersão ou de variabilidade, o que é variância, o que é desvio padrão. Também apresentei para vocês as características de uma curva normal, falamos o que é uma distribuição de frequência, falamos sobre o histograma, e o que é uma distribuição de probabilidade, é bem comum a gente usar a curva normal como uma distribuição de probabilidade. Falamos sobre a curva normal padrão, e sobre o score padrão, ou valor padronizado Z, ou valor Z, tem vários nomes para isso, em que a gente pode converter nossos valores, nossa distribuição, para uma curva normal padrão. Falamos também sobre o cálculo da probabilidade sob uma curva normal, e depois disso eu pedi para vocês realizarem uma aula prática no ambiente R, no R Studio, espero que tenham conseguido, e se tiverem qualquer problema, entrem em contato comigo, com o Luiz Felipe. Então hoje, como eu falei, a gente vai continuar a conversar sobre conceitos básicos de inferência estatística, vamos falar sobre o teorema do limite central e intervalo de confiança. Bom, tem uma grande, quando a gente pega uma amostra da população, uma pergunta que qualquer um vai passar pela cabeça de qualquer um é, será que a minha amostra, será que ela é representativa da população? Será que eu estou com uma boa amostra, uma amostra representativa da população? Então a gente já conversou nas aulas passadas, que uma das essências da inferência estatística é a gente usar amostras para estimar o comportamento, característica, os parâmetros de uma população. Por exemplo, a gente vai usar a média de uma amostra para estimar a média verdadeira de uma população. A gente usa até símbolos diferentes, né, média da amostra, média da população. E se a gente tem uma população, como nesse desenho aqui, digamos uma população de pessoas, de satisfação das pessoas, né, se a gente tem uma população e a gente pega muitas amostras, né, amostras diferentes de uma mesma população, cada uma dessas amostras vai ter a sua própria média, né, e é bem comum a gente ter médias diferentes. Aqui nessa amostra eu vou ter uma média amostral igual a 3, essa é 2, essa é 4, né, então embora a minha média da população, a verdadeira média populacional seja uma, aqui no caso 3, cada amostra vai ter a sua média amostral diferente, certo? E, digamos que eu sou uma, eu tenho uma amostra, eu sou uma maluquete da amostra e resolvo pegar um monte de amostra. Pego uma, pego duas, pego três, pego quatro, pego cinco, lalala. E eu resolvo construir uma distribuição de frequência com as médias dessa amostra, né, então eu pego essa média 3, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 5, 2, essas médias das amostras, e coloco no Instagram, faço uma distribuição amostral de médias, uma distribuição de frequência das médias das amostras. Essa distribuição amostral de média, essa distribuição de frequência das amostras, tem características que a gente conhece, e conhecer essas características são uma das grandes sacadas da inferência estatística, né, que características são essas dessa distribuição amostral de médias que a gente já conhece? Ela, a forma dela, se aproxima a de uma curva normal. Isso é muito incrível. Mesmo que essa variável aqui que eu tô olhando, que é o nível de satisfação da população, não tenha a forma de uma curva normal, a distribuição amostral das médias, a distribuição de frequência das médias das amostras, tem, se aproxima de uma curva normal, se o tamanho da minha amostra for grande, for razoavelmente grande. E isso é uma grande sacada. Outra característica muito importante dessa distribuição amostral das médias é que a média de uma distribuição amostral ela é igual à verdadeira média populacional. Olha que incrível. A média dessa minha distribuição amostral das médias, dessa minha distribuição de frequência das médias das amostras, ela é igual à média da população. Isso é super importante. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Não. Opa, tem sim. Outra característica importante dessa distribuição de frequência das médias das amostras, o que eu vou chamar ela aqui só de distribuição amostral, é que o desvio padrão de uma distribuição amostral, ou seja, esse desvio padrão aqui, peguei essa média, 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 tirei a média das médias, que é essa aqui, e tem o desvio padrão dessas médias amostrais. Esse desvio padrão de uma distribuição amostral, ela é menor do que o desvio padrão da verdadeira população. É claro. Porque quando eu estou aqui com a população, eu tenho gente muito infeliz, gente muitíssimo feliz, e aqui eu tirei amostras e peguei as médias. Então, eu já dei uma amenizada nos extremos, né? Eu peguei as médias, construí uma distribuição de frequência, então é razoável pensar que o desvio padrão dessa distribuição amostral é menor do que o desvio padrão dessa população que tem valores extremos, né? A média das amostras, ela é mais estável do que os scores, do que as observações que compõem a amostra, certo? Então, três características importantes de uma distribuição amostral. Se aproxima da curva normal, a média dessa distribuição amostral é igual à média da população, a verdadeira média populacional, e o desvio padrão dessa distribuição amostral é menor do que o desvio padrão da população. O verdadeiro desvio padrão, né? E aqui tem um exemplo, um exemplo meio old-fashioned, de ligações interurbanas, sei lá, ligações de WhatsApp, né? Mas aqui a gente tem a distribuição populacional das durações em minutos dessas ligações interurbanas. Você está mostrando aqui que a gente tem, por exemplo, uma mediana de aproximadamente 60 minutos, né? A maioria das ligações tem 60 minutos, mas a média aqui é de 99,75. Vou autorizar alguém aqui, sabe? 99,75. Essa é a distribuição da população. Então, aqui eu tenho a verdadeira média populacional de 99,75. Aí eu tirei uma amostra, 200 ligações interurbanas, e fiz a distribuição de frequências dessa, a distribuição dessa minha amostra, né? Com 200 ligações e tive uma média de 102 minutos aqui. Agora, digamos que eu pegue 100 amostras. Isso aqui é uma amostra com 200 observações. Agora, eu tenho 100 amostras com 200 observações. E olha a carinha dela. Ela já ficou com uma aparência próxima da normal, com uma média mais próxima da média verdadeira. Agora, imagina que eu pego isso, eu levo isso ao limite. Eu pego um número infinito de amostras, mais amostras, mais amostras. À medida que eu tenho mais amostras, que eu construo uma distribuição amostral teórica, essa minha distribuição amostral, ela vai ter a forma de uma normal, e a média dela vai ser igual à verdadeira média populacional. Veja bem, a variável original, que era de ligações interurbanas, ela não tinha uma forma de uma normal. mas a distribuição das médias, de frequência das médias das amostras, essa sim, ela tem uma forma de uma distribuição normal, e ela está centrada na verdadeira média populacional. E isso é fantástico, do ponto de vista para a gente fazer os nossos testes, do ponto de vista de todo o campo da inferência estatística. Bom, voltando ao nosso exemplo, eu falei da distribuição amostral, das características dela, falei que ela tem um desvio padrão que é menor que o desvio padrão verdadeiro da população, e esse desvio padrão da distribuição amostral, dessa distribuição de frequência das médias das amostras, tem um nome, que é erro padrão. O erro padrão da média é o desvio padrão dessas médias das amostras. A gente sabe que a média das médias das amostras é igual à média da população, e a gente tem esse desvio padrão das médias das amostras, e que é uma medida do quão representativa a minha amostra poderá ser da população. Então, se eu tenho um erro padrão bem pequenininho, significa que as amostras que eu vou pegar aqui, elas são mais parecidas com a população, a média delas é mais semelhante à verdadeira média populacional. Então, o erro padrão da média é uma medida do quão representativa a minha amostra poderá ser da população. Então, é um conceito bem importante, gravem ele, o erro padrão da média, ele mede a variabilidade entre médias de diferentes amostras. Nada mais, nada menos do que o desvio padrão dessa distribuição amostral de médias. Ok? Só que, eu falei no meu exemplo, lá nos primeiros slides, ah, faz de conta que eu sou uma freak, eu tenho um toque aqui e gosto de coletar várias amostras. Só que, na verdade, não é isso que a gente faz. Claro que não. A gente não vai selecionar várias amostras para construir uma distribuição amostral. A gente tem lá a nossa amostra suadinha, né, coletada com muito sangue e suor. Então, eu não vou construir uma distribuição amostral para ir tirar, ver o desvio padrão e ter o meu erro padrão da distribuição amostral. Isso não existe, ninguém faz isso, né. Mas, existe uma técnica para estimar o erro padrão a partir do desvio padrão que eu tenho da minha amostra. Existe uma continha para isso. Que continha é essa? Como que eu estimo, né, como que eu calculo o erro padrão da média? Eu vou pegar o meu, o desvio padrão da minha amostra, né, eu tenho uma amostra, eu pego o desvio padrão e divido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Idealmente, para eu calcular o erro padrão, né, que tem esse símbolo aqui, eu deveria pegar o desvio padrão da população e dividir pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Só que a gente não tem o desvio padrão da população, né, então, considera-se que para amostras grandes, essa aproximação aqui que é de pegar o desvio padrão da amostra é razoável. Então, vamos recapitular, esses conceitos são bem importantes, vamos dar uma recapitulada neles, né. Normalmente, o que a gente faz? A gente está interessado, interessada, em utilizar a média da amostra como uma estimativa do valor da média da população, né, um parâmetro da amostra para estimar, perdão, uma estatística da amostra para estimar um parâmetro da população. Só que aqui, no caso das médias, a gente sabe, e outros parâmetros e outras estatísticas, também vai acontecer a mesma coisa, a gente sabe que amostras diferentes, né, eu pego uma amostra, eu pego outra amostra, vão fornecer valores diferentes de média, né, cada amostra vai ter uma média diferente. Então, o erro padrão, ele pode ser usado, ele é bem importante para a gente ter uma ideia dessa diferença entre a média da minha amostra, da amostra que eu tenho, e a média da população. E esse erro padrão pode ser estimado, né, então, a continha que eu passei aqui, eu vou pegar o desvio padrão da minha amostra, dividir pela raiz quadrada do tamanho da minha amostra, do meu N, e isso já nos diz muita coisa sobre o erro padrão, né, ele vai ser maior se o desvio padrão da minha amostra, que é uma próxido desvio padrão da população, for maior. E esse erro padrão vai ser menor à medida que o número da minha amostra aumenta, que o número da minha amostra é maior, né, então, se eu tenho uma amostra maior, eu tenho mais confiança sobre essa minha média amostral, ela tende a ser mais parecida com a média da população. E, além do erro padrão da média, nos dá uma ideia da diferença entre a média da minha amostra e a média da população, ele também é um conceito super importante, né, ele vai nos ajudar, né, é com a ajuda do erro padrão da média que a gente vai estimar a probabilidade da nossa média populacional tá dentro de um intervalo de valores médios, que é o conceito de intervalo de confiança. Vocês já devem ter ouvido falar desse conceito, alguns, imagino que já tenham estudado, uns já esqueceram, outros lembram, talvez outros nunca tenham estudado, mas é um conceito bem importante, né, importante para assistir telejornal, para ver notícias, quando a gente vê essas pesquisas Ibope, Datafolha, a gente escuta, ah, tal candidato está com tal percentual três pontos para mais, três pontos para menos, isso com uma confiança de 95%, estamos falando de intervalo de confiança, é o tema dessa aula, né, então, os intervalos de confiança representam uma abordagem para a gente determinar a precisão da, aqui no caso, da média da amostra, né, então, a gente vai calcular limites, um intervalo, como o nosso próprio, o próprio nome diz, um intervalo entre os quais, um limite superior, um limite inferior, entre os quais a gente acredita que o valor da verdadeira média está, né, então, o intervalo de confiança é isso, se a gente for falar de uma maneira mais genérica, para além da média, o intervalo de confiança vai ser uma gama de valores, então, são valores limites, limite superior, limite inferior, entre os quais, né, um intervalo no qual a gente acredita que o valor da população, o verdadeiro valor da população, um parâmetro, nesse caso, a média, se situa, né, se eu falo para vocês, tenho um intervalo de confiança de 95%, como é que eu interpreto isso, o que que quer dizer um intervalo de confiança de 95%, quer dizer o seguinte, se eu pegar 100 amostras, tá, maluca da amostra de novo, pego 100 amostras, e eu calculo a média de cada amostra, e calculo o intervalo de confiança, né, com o intervalo de confiança de 95%, para cada amostra, né, para a média de cada amostra, em 95% dos intervalos de confiança, nós teremos o valor real da média da população, essa figura aqui ilustra, tá, então, digamos que eu tenho, tenha 100 amostras, aqui tem só 50, mas faz de conta que são 100, eu tenho 100 amostras, né, aqui eu tenho a média verdadeira, que é esse 15, aqui, e eu tirei a média de cada amostra, aqui a primeira amostra, eu tirei essa médiazinha, que é 14,9, e a segunda amostra é essa média, e calculei um intervalo de confiança de 95%, para cada uma dessas amostras, então, tem aqui a média amostral e o intervalo de confiança, média amostral e intervalo de confiança, e fiz isso 100 vezes, para as 100 amostras, em 95% dessas amostras, né, que no caso, como eu tenho 100 amostras, então, em 95 dessas amostras, a verdadeira média populacional vai estar dentro desse intervalo de confiança, aqui tem as exceções, ó, aqui eu tenho uma amostra, que eu tenho aqui a média amostral, calculei intervalo de confiança, e a verdadeira média populacional não está aqui, aqui eu tenho outra exceção, ó, o meu intervalo são aqueles casos que caem dentro dos 5%, é isso que quer dizer um intervalo de confiança de 95%, se eu tiver 100 amostras, em 95 delas, eu vou ter a minha verdadeira média populacional dentro do intervalo de confiança, certo? Aqui eu tenho a distribuição amostral das médias, né, a média da nossa amostra vai estar em algum ponto dessa minha distribuição amostral de médias, e eu tenho 95%, então 95% dos meus valores de médias amostrais, vocês lembram de onde eles estão? Que é o que eu trago aqui nesse slide, vocês lembram por que que o valor de 1,96 era tão importante? Quando a gente foi estudar lá a curva normal, a gente viu que 95% dos valores de uma curva normal estão num limite que é a média menos 1,96 vezes o desvio padrão e o limite superior é a média mais 1,96 vezes o desvio padrão, então a gente tem um limiar que é esse 1,96 vezes menos 1,96 ou mais 1,96 vezes o desvio padrão aqui no caso o erro padrão lembre que a gente está numa distribuição amostral de médias então o desvio padrão é o erro padrão então eu vou ter 95% das minhas médias amostrais estarão nesse limiar é o valor da média menos 1,96 vezes o erro padrão e o outro limite superior vai ser mais 1,96 a média perdão mais 1,96 vezes o erro padrão então 95% das minhas médias estarão aqui estarão nesse intervalo então se digamos minha média é 2 estou aqui nesse intervalo e se eu construo um intervalo de confiança centrado nessa média da minha amostra a verdadeira média vai estar aqui dentro do meu intervalo de confiança então eu tenho 95% de chance de construir um intervalo de confiança que a minha média verdadeira esteja dentro dele desse menos 1,96 vezes o desvio padrão mais 1,96 vezes o desvio padrão agora eu posso dar o azar e eu tenho 5% de chance de dar esse azar de pegar uma média amostral que está aqui no limite da minha distribuição amostral de médias aí vai acontecer o que aconteceu aqui certo a verdadeira média se eu tenho a minha média amostral aqui e construo meu intervalo de confiança aqui aí a minha verdadeira média populacional está fora e que coincide com a média dessa distribuição amostral de médias está fora então como é que a gente calcula o intervalo então sabendo que 95% dos scores numa normal padrão ou numa normal se você multiplicar pelo desvio padrão vai estar entre menos 1,96 e 1,96 se eu tiver que calcular o limite inferior do intervalo de confiança eu vou pegar a média da minha amostra vou diminuir 1,96 e vou multiplicar o erro padrão já o meu limite superior do intervalo de confiança vai ser a média da minha amostra mais esse 1,96 vezes o meu erro padrão né e o 2,58 a gente falou sobre ele na aula passada quando a gente estava estudando a normal padrão a gente sabe que numa normal padrão 99% dos valores estão entre menos 2,58 e mais 2,58 e o 3,29 a gente sabe que 99,9% dos valores de uma normal padrão estão entre o menos 3,29 e o mais 3,29 então se eu quiser construir um intervalo de confiança de 95% eu boto 1,96 se eu quiser construir um intervalo de confiança de 99% eu substituo ele pelo 2,58 agora se eu quiser construir um intervalo de confiança com 99,9% de confiança aí eu substituo esse 1,96 pelo 3,29 o que vai acontecer? o meu intervalo vai ficar maior né então por isso que eu vou ter 99,9% de confiança porque eu dei um intervalo bem maior então é essa ideia do cálculo do intervalo de confiança e a gente vai usar o erro padrão e não o desvio padrão porque a gente está interessado na variabilidade das médias das amostras porque é essa que a gente sabe que segue uma normal né a gente não sabe se as observações originais da variável original segue em uma normal mas a distribuição amostral das médias a gente sabe então por isso a gente usa o erro padrão certo? então aqui o cálculo como se calcula cada um dos intervalos de confiança né a média vezes 1,96 vezes erro padrão se for um intervalo de confiança de 95% se for de 99 eu substituo pelo 2,58 vai ficar um intervalo mais largo se eu quiser um intervalo de confiança de 99,9% eu faço um intervalo de confiança mais largo ainda com uma gama maior maior de valores vamos um exemplo o exemplo sempre ajuda a trazer a coisa mais pro chão né então digamos que a gente coletou dados sobre o preço do metro quadrado dos imóveis de um bairro qualquer um bairro W e a gente coletou uma amostra de 100 imóveis né então a gente tem uma amostra de 100 imóveis ou seja o nosso N é igual a 100 e a gente calculou a média dessa amostra pegando o metro quadrado de cada um desses imóveis e veio uma média de 3.800 reais e um desvio padrão de 1.500 reais né então vamos calcular o intervalo de confiança da média a gente quer saber a verdadeira média do preço dos imóveis naquele bairro a partir de a verdadeira média pelo menos um intervalo de confiança onde essa verdadeira média se encontra com 95% de confiança então a gente começa calculando o erro padrão né então o erro padrão lembrando a gente vai calcular a gente usa o desvio padrão que a gente sabe que é de 1.500 a gente calculou o desvio padrão dessa amostra a gente divide pela raiz quadrada do tamanho da nossa amostra do nosso N que é a raiz quadrada de 100 e o nosso erro padrão é de 150 portanto né erro padrão lembrando é o desvio padrão dessa distribuição das amostras né das médias das amostras então o nosso erro padrão é de 150 e aí a gente vai calcular o intervalo de confiança dessa média né temos aqui a continha do limite inferior e do limite superior então a gente vai pegar a média que é 3.800 limite inferior vai ser menos limite superior vai ser mais 1,96 porque a gente quer um intervalo de 95% de confiança e vamos pegar o erro padrão que é 150 então aqui a gente tem o limite inferior do intervalo de confiança que é 3.506 e aqui o limite superior do nosso intervalo de confiança que é 4.094 então a gente vai considerar que 95% dos intervalos de confiança que contém a média de população né então a gente vai poder dizer que esse intervalo entre 3.506 e 4.094 tem 95% de chance de conter a real média do preço do metro quadrado dos imóveis no bairro que a gente está estudando então a gente construiu o intervalo de confiança de 95% da média do preço dos imóveis do bairro W então está aqui entre a verdadeira média tem 95% de chances da verdadeira média do preço dos imóveis estar entre 3.506 e 4.094 é simples né gente parece cabeludo mas é simples agora tem mais uma coisinha a gente vai querer quando a gente tem amostras pequenas essa coisa da curva normal lembrem que ela é um ideal teórico se a gente pega infinitas amostras então a distribuição amostral da média fica igualzinho uma curva normal só que a gente não pega infinitas amostras né geralmente a gente tem amostras menores que o infinito então para amostras pequenas né a gente vai ter o desvio padrão como uma estimativa menos confiável do desvio padrão da população então a gente pode querer construir intervalos de confiança mais exatos né é o que se costuma fazer é usando uma outra distribuição outra curva como eu posso dizer outra distribuição teórica ao invés da normal que é a distribuição T de student a distribuição T de student ela é muito parecida com a normal quando a gente está lidando com grandes amostras a distribuição T de student para a gente usá-la a gente precisa estabelecer um parâmetro que são os graus de liberdade que é N menos 1 que está pelo N está diretamente relacionada ao tamanho da nossa amostra e à medida que os graus de liberdade de uma distribuição T de student eles aumentam ou seja a gente tem uma amostra maior a distribuição T de student vai ficando mais parecida com uma distribuição normal olha aqui à medida que o nosso tamanho da nossa amostra aumenta a T de student vai ficando mais parecida com uma normal agora à medida que o tamanho da nossa amostra diminui a T de student vai ficando mais achatadinha ela vai ficando mais platicúrtica lembra? lepticúrtica platicúrtica ela vai ficando mais achatada então o que isso quer dizer? quando a gente vai estabelecer onde está o lineare que eu tenho 95% dos meus valores não vai ser 1,96 não vai ser 1,96 vai ser um valor T de student um valor T que é um valor superior a 1,96 ou seja com a T de student a gente ganha intervalos mais largos se a gente tem amostras menores então é uma maneira da gente ter digamos assim mais confiança sobre os nossos intervalos de confiança a gente dá uma margem a gente dá uma margem porque a gente não tem uma amostra muito grande então a gente vai fazer os intervalos um pouquinho mais largos certo? então nesse caso o score Z que a gente usa 1,96 etc ele vai ser substituído pela razão T por uma outra estatística né? então é aquela mesma lógica que a gente usou na aula passada como que eu procuro o meu score Z a minha o meu valor numa numa tabela a gente também tem as tabelinhas T de student né? em que a gente vai ver qual é o grau de liberdade o grau de liberdade é o tamanho da nossa amostra menos 1 e qual é o nível de confiança que a gente quer então digamos que eu tenha uma amostra de 121 né? então que eu tenho o meu grau de liberdade de 120 e quero saber a razão T para eu ter uma construir um intervalo de confiança de 95% aqui ó 1 menos o nível de confiança então eu venho aqui 0,05 isso aqui a gente não faz mais na mão tá? tô falando as tabelinhas T de student que fica lá no final dos livros de estatística aquela coisa mais clássica né? aí eu venho aqui ó se eu tenho essa amostra de 121 e quero construir intervalo de confiança de 95% eu não vou usar 1,96 eu vou usar 1,98 então eu vou ter um intervalo de confiança mais larguinho agora se eu tenho infinitas amostras né? aí vejam que a minha razão T fica igual o meu valor Z fica 1,96 então esse valor ele vai diminuindo a medida que a minha amostra aumenta então a gente costuma usar a razão T ao invés do score Z para construir intervalos de confiança mais exatos quando a nossa amostra é pequena agora quando a nossa amostra é grande aí o score Z fica igual a razão T então não faz nem sentido a gente optar por um outro porque eles ficam praticamente iguais certo? bom só lembrando para vocês que é muito interessante a gente comparar intervalos de confiança né? então vamos a gente quer saber se os imóveis do bairro W são mais caros do que o imóvel do bairro Y aí a gente tem uma amostra de cada bairro e a gente vai construir o intervalo de confiança do bairro W e do bairro Y e aí a gente compara esses intervalos de confiança se há sobreposição entre esses intervalos de confiança então a gente não pode dizer que a média de um é maior ou menor do que a média de outro porque não tem uma diferença significativa né? a gente não sabe agora se esses intervalos de confiança eles são de juntos aí a gente tem 95% de confiança que a média de um é superior à média do outro bairro então a gente compara é muito comum a gente comparar os intervalos de confiança se eles estão sobrepostos entre si ou não é bem comum ver isso nessas pesquisas eleitorais né? que a gente tem dois candidatos a gente tem uma margem de erro essa margem de erro é o intervalo de confiança e a gente aí fala né o apresentador estão tecnicamente empatados é porque o intervalo de confiança está sobreposto então a gente não pode dizer que um candidato está na frente do outro porque o intervalo de confiança dos dois se sobrepõe né? no intervalo de confiança geralmente eles usam de 95% mesmo e eles falam isso né? no jornal inclusive bom essa era praticamente a parte teórica que eu queria apresentar para vocês hoje né? vocês têm novamente uma prática no software RStudio bem interessante vão ter conceitos novos vai ter um pacote o Tidyverse que traz questões bem novas não é uma coisa antiga do R é uma coisa relativamente recente do R e vai ser bem interessante nessa prática que vocês vão fazer hoje a questão dos gráficos vocês vão ver os gráficos mais elaborados do que os gráficos que vocês viram na última prática que são os gráficos baseados no pacote GGplot e um deles vai ter tudo a ver com a nossa conversa de hoje porque ele vai um dos exercícios que vocês vão fazer com R é ver a média da cobertura de rede de água nas diferentes regiões do Brasil ó aqui a gente tem centro-oeste a gente vai ver que a região sudeste tem uma média de cobertura de rede de água superior norte tem uma média inferior e vocês vão calcular o intervalo de confiança dessa cobertura e vocês vão plotar isso e vejam aqui ó aqui é o intervalo de confiança média é o intervalo de confiança de cada uma dessas médias de cada região e a gente vê que esses intervalos não estão sobrepostos a gente consegue ver aqui que no norte a gente vai ter um erro padrão maior né e por isso o intervalo de confiança maior talvez são duas coisas que podem ter ampliado esse intervalo de confiança aqui o erro padrão e também o tamanho da amostra a gente pode tentar investigar o que porque ele ficou um intervalo de confiança mais larguinho aqui no norte mas de qualquer forma o que a gente vê nesse gráfico que vocês vão construir é que não tem uma sobreposição de intervalos de confiança a gente pode dizer que a região que está em pior situação é a norte seguida da nordeste seguida da centro-oeste seguida da sul e seguida da sudeste não tem um empate não tem uma sobreposição de intervalos de confiança embora o nordeste e o centro-oeste tenham quase batido na trave talvez se a gente considerasse o intervalo de confiança de 99% tivesse uma sobreposição aqui é algo a se investigar quero ver se alguém vai testar isso nos nos exercícios acho que seria um teste bem bacana e que aqui para terminar uma piadinha dessas memes de internet dessas barrinhas assim como essas aqui dizendo para a vizinha que não confia nela porque olha aqui o intervalo de confiança dela é muito abrangente então não dá para dizer muito sobre onde se situa o valor do verdadeiro parâmetro da verdadeira média ela pode estar aqui ou pode estar aqui porque esse intervalo ele é muito abrangente e é isso pessoal quero saber se vocês têm alguma dúvida se ficou claro sobre isso ou sobre os grupos ou sobre qualquer outro assunto tudo bem eu vou parar de gravar aqui e... Obrigado.